Música Salve, salve rapaziada Shape na régua, pai Quero falar pra vocês aí um pouquinho Dos meus planos aí pra 2019 Voltei pra dieta hoje Foco total Agora o projeto é pra nós ganhar uma massa Rapaziada, 2019 Voltar pra academia, manter os treinos na rua Em casa também Finalizamos o primeiro treino do dia aí hoje Colou a rapaziada Napa, Davi Léo Bravo Demos um treinão aí na Beira Mar E quero convidar Geral aí pra colar junto Chegar junto e fortalecer aí nesse projeto 2019 vou voltar pra academia Voltar a suplementar Vamos ver o que vai dar aí Vamos botar o shape Shape natural, família Muito foco E o bagulho é louco, louco Acompanha aí, tamo junto, família É nóis Pega a visão, Floripa Tem, não tem Aqui é um santuário, né família Onde tudo acontece aí Onde eu treino Dia após dia Em casa também Primeiro treino já foi Finalizar em casa agora Pega a visão, pega a visão, família Isso é Floripa, né pai Muito obrigado aí Floripa, cidade abençoada Sem mais Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri